Oi, vamos aprender a fazer essa moqueca baiana que fica muito gostosa, uma delícia. Gente, eu sempre falo que minha comida é gostosa, mas eu amo a minha comida. Tem gente que fala, ai, não gosto da minha comida. Eu gosto da minha comida. E essa moqueca vai ficar boa mesmo. Vamos lá, começar? Ó, o que eu quero mostrar pra vocês? O peixe que eu vou fazer a moqueca é o cação. Você usa o peixe que você gostar, tá? Eu vou usar o cação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é temperar aqui as nossas postas. Vamos temperar uma pimentinha. Vou colocar o alho. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vou colocar o alho. Limão. Gosto de temperar peixe com limão, acho que dá um sabor muito bom. E sal a gosto. E o que eu vou fazer, gente? Vou deixar esse peixe aqui, eu vou só dar uma mexida aqui. Vou deixar esse peixe aqui pegando sabor. E nós vamos lá pra panela enquanto ele pega sabor. Ó, nosso peixe já tá aqui. Vou deixar ele aqui pegando tempero. Vocês sabem que eu gosto de temperar com antecedência, eu acho que fica mais gostoso. Mas o peixe, gente, ele pega bem rápido. Vou colocar alho. Colocar o alho aqui, deixa ele dar uma fritadinha. Eu já vou, gente, começar a dar uma construída aqui de sabor. Já vamos... Vou fazer essa caminha aqui, mas ela já vai tá com sabor. O que que eu vou colocar agora? Tá dourado? Não, vou esperar o alho dourar um pouquinho mais. Eu acho que ele não tá muito dourado. Nosso alho já tá dourado. O que que eu vou colocar agora? Um pouco da cebola roxa. Deixa eu mexer pra não queimar o nosso alho, porque ele tá querendo queimar. Um pouco do pimentão amarelo. Verde aqui, o pimentão verde. Ó o colorido que já fica, gente. Deixa eu mexer. E olha isso aqui, gente. Estão vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui é o talo do coentro. Tá? Eu não joguei ele, cortei ele bem pequenininho. E vou colocar esse talinho do coentro aqui, que ele vai dar um sabor maravilhoso. Uma queca baiana tem coentro, né, gente? Vou apanhar hoje aqui do pessoal da minha casa, mas eu vou colocar coentro hoje. E vou já acertar o sal, tá? Dá uma... Vou colocar um pouquinho de sal. E vou deixar isso aqui. E eu vou me apresentar. Enquanto fica aqui, já vou me apresentar, né, gente? Deixa aqui. Aham. Deixa eu me apresentar. Meu nome é o Isa Leonel. Bem-vindo à minha casa, à minha cozinha. Vocês estão aqui cozinhando comigo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Porque agora eu tô dando pra vocês três vídeos por semana. Não sei se vocês já perceberam, mas toda segunda, quarta e sábado eu tô colocando vídeo no canal às 19 horas. E segue a gente também nas redes sociais. Tá bom? Vamos lá pra nossa receita? Eu vou esperar, gente, dar uma murchadinha, tá? A hora que der uma murchadinha, a gente continua. Gente, vou abaixar o fogo aqui agora. E o que que eu já vou colocar aqui um pouquinho? Eu não quis colocar o tomate antes, porque eu não queria que ele soltasse água. Então eu vou colocar um pouco do tomate aqui. Já vou colocar os peixes. Vamos lá, os peixes. Gente, tô pensando em desligar, mas acho que não vai precisar. Vou colocar esse caldinho, hein, gente. Nada de jogar esse caldinho aqui do peixe fora, hein. Já vou colocar a pimentinha dedo de moça. Ó, isso aqui vai dar um sabor, um ardidinho muito bom. Deixa eu colocar mais pra cá. E vamos colocando agora. Pimentão vermelho. Verde. Os tomates, agora o restante do tomate. Restante da nossa cebola. Fica um prato bonito, né, gente? Muito colorido. Fica muito lindo. E agora vamos colocar o azeite de dendê. Essa moqueca é a baiana. Se fosse a capixaba, a gente não ia usar. É um pouco diferente a capixaba. Leite de coco. E vou colocar um pouco de sal, tá? Porque como a gente colocou bastante legumes aqui, vai faltar sal. Vou deixar no fogo, gente. Por uns 25 minutos. Mas eu volto pra falar pra vocês quanto tempo vai ficar. Deixa eu pegar. Mas eu volto pra falar pra vocês. Pessoal, eu deixei 25 minutos. Enquanto isso, já aproveitei pra fazer um arroz. Porque nós estamos aqui, ó. Ó o arrozinho, ó. Delícia. Já tá o arroz. E olha aqui. Que linda que ela tá, gente. Olha isso. O que que eu vou fazer? Eu vou desligar. E agora vou colocar... Salsinha. Cebolinha. Gente, vocês estão vendo esse caldinho que fica? Geralmente, eu faço pirão com esse caldinho que tá aqui. Que fica divino. Eu amo. E um pouquinho de coentro. Nem vou colocar muito, porque eles vão meter a boca de eu colocar coentro, gente. Aqui. Olha lá. Gente, ó. Deixa eu mostrar o caldinho que eu tô falando pra vocês. Olha aqui, ó. Isso dá um pirão maravilhoso, gente. Só colocar o caldinho na panela e engrossando com uma farinha de mandioca que eu faço. Tá? Gente, vale a pena fazer, hein. E dá pra fazer também uma farofinha de dendê. Que também fica muito gostoso. Ó. Eita, que cara boa que tá isso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Olha aqui o nosso peixe. E aí? Ó. Ó. Nosso peixe, que delícia. Ai. Que vontade. Tô aqui salivando. Gente, o cação é um peixe que se você deixar passar muito do tempo, ele vai derreter. Então, cuida dele, porque ele é um peixe mais macio. Entendeu? Então, ele cozinha super rápido. Então, 25 minutos foi o suficiente. Vocês gostaram da receita? Gostaram? Então, tá bom. E o que você tem que fazer? Se inscrever no canal. Deixar o like. Acionar o sininho pra receber todas as notificações. E o que eu preciso? Que vocês compartilhem os vídeos. Por favor, compartilha aí com o pai, mãe, com tudo. Grupo do WhatsApp, grupo do Face. Tá bom? Preciso desse encaixamento, hein. Por favor. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.